Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bons pro A já, é legal a gente colocar mais uma força na banana esse round Joga no muro, se joga no muro eu vou jogar longa Vamos queimar a banana ai Isso Joguei mais uma Tô voltando agora Tô voltando agora Tapete 1 Tô colocando fogo Posso fazer uma flash dentro do tapete se quiser depois, pegar eles cegos Hum, morri no tapete, menos 22 Tá vindo ou não? Xuxa é meu, campa Campanara morreu Mocou Entrou um A, olha a bala Entrou um banana Campanara Boa José, entrou B já né? É Ficou com um de HP Tem um de W? Pode ser Ah não, pode jogar, pode jogar Bum O bomb foi plantado Valeu, valeu Ó, vamos pra banana agora, mas a gente tem que brigar por... é muito melhor pra gente brigar pela banana do que jogar recuado Se abrir acontece lá na frente da banana, esses house que a gente coloca 3 lá, é melhor pra gente Pois não dá o tapete pra gente Vou passar a Nip, vou passar a Nip Vou olhar, vou olhar Campa Vai comer Davi Peguei um Nip Peguei um Camp Peguei um Out aqui Mais um Campa aqui, caiu Deve estar guardando na biblioteca, pra ser sincero É, ele caiu Boa Moçara Peguei fogo Peguei um RENADE Incentividade Tem B Volta Moçara da área Não, 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 você não viu o Fallen falando aí pra gente tentar jogar mais avançado? Agora não precisa Agora não Tá, foi Smokei o meio, vou ajudar o B um pouco, tá? Daqui a pouco tô chegando aí Tem aqui, tem dois aqui Tá, deixa eu tirar a cara Passou um, ah, de novo, tomei nada Menos 43 Não passou pro bomba ainda, tá? Passando agora, agora passou um Dois Passou mais dois, mais dois Peguei o Bot Nossa, é verdade Boa garoto Dois na smoke, é isso mesmo que eu tô vendo, produção? Afem Maria Último tá aí? Não, último não Caralho Nossa, esse também que tá renovando, hein Puta que pariu, moleque, hot Marca meu generalão aqui pra mim, por favor Consegue? Uhum Opa, tapete Depois vou colocar o meio aqui Nossa, tomei o tapete Fazer, fazer podre, vai Dora Comeu, 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 ó Dois tapetes Eu peguei dois tapetes já, não sei se eu vi mais um não É, eu morri por um Meio, entrou no meio Tá na frente do campanário de AWP E no Sentido de direção do Xuxa ali de AWP Passou a direita aí, Davi Pra direita, é isso Onde? Meio, meio, na paredão do meio Ele vai Xuxa ou ele vai Nip Boa pergunta Acho que vai aí mesmo Puxa a gente no escorte de Davi Puxa Será que ele foi Nip esse cara, mano? Ah, fica aí de boa Tinha caído aqui, caiu tudo, velho Acho que ele fez um fake lá pra ir aí, vamo ver Vai passar rasgado aí, viu Fica esperto Acho que ele fez barona na minha esquerda Plantando no A Que mentira Ô, rapaz do céu Ah, mano Queria tirar o joelho dele fora, velho Boa moçada Ó, vamo bater na banana de novo lá Seu respawn tá bom Se nasceu perto do B Então vai com tudo Já dá cara no muro e mata os caras Jogar uma molotov lá na frente Lá lá, pra perto da caverna Já Vou jogar uma flash boa pra você aqui Você dá cara no muro e mata eles Um, dois, três Três e bangado Dá cara e mata eles Vai ter Vai ter um muro Vai pegar um muro Vai ter um muro Vai queimar, vai queimar aí, cuidado Boa, isso aí Tava cego? Não, pei, manix Daqui a pouco posso mocava no meio Daqui a pouco posso mocava no meio Capite, mano, ficou meu Tô cego Smoke, bang, B Smoke em meio pra você Smoke meio ruim Smoke meio ruim Peguei um Tem mais Mas tem dois, dois Banguei uma, cuidado, Davi Meio clear ainda, tá? Tocou meio pra mim Tô em péssima posição aqui Daqui a pouco faz uma flash pra você, Davi C4, C4B Daqui a pouco posso bangar pra você Você pesca eles Ah, piscina já Ó, um pra direita O outro sumido por enquanto O outro sumido por enquanto C4B No outro sumido por enquanto C4B A gente vai me derrubar pra você Tô em um prazer C4B 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 O meu cote. Quase, valeu, valeu. Vai ficar recuado, Davi? Banguei, põe a cara e mata eles. Tem dois. Ah, mano, tem dois. Um menos 71. Tá. Vem pro meio comigo aqui, Junior. Vem cá comigo no meio, sobe aqui. O Alco, Alco, sobe aqui. Vem no Alco, sobe aqui. Pega eles por cima depois, sobe aqui. Teletinho. Tem cara aí na smoke já, tá? Fica esperto. Aham. Ah, toma. Bomba meio. Mais dois meio vindo, galera. Por enquanto eu tô no bomb. Tá chegando. Dois no Xuxa. Ah, mano. Tem a saidinha aí do... Não sei o nome. É na reta da piloto. É, peguei, peguei. Ô, louco. Ô, louco, hein, meu. Ó, dois caras vindo rápido aqui. Volta, 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 volta. Volta. Deve queimar. Dois no carro. Pode ir mesmo pra cá, galera. Tô indo, tô indo. Não, não pode ir. Eu tô no Nip aqui do lado já. Tô vendo de novo, Davi. Vai passar, Davi. Vai passar, Davi. Tô entrando, tô entrando. Tô entrando. Valeu, pode voltar? Pode voltar, deixa eu... Acho que passou um já pro cima. Tão entrando, tão entrando. Tão entrando, tão entrando. Entendo bombou. Tem mais entrando. Ai carro Acho que já tinha passado um aqui Banana aí pra direita Matou Ah Valeu Não tinha jogada ganhada não Junior Dava cara e matava esse cara da direita E sabia que eu tava na esquerda Espera Banguei, banguei agora Vai Mais uma Mais uma Dois, dois, dois Dois banana comigo Eita Vou matar um e me esconder Para pra me ajudar aqui Atravessa a smoke Vem no walk no smoke Atravessa quando eu matar Tá Voltar eles não voltam Atravessa a smoke Atravessa a smoke Mais um Mais um Oh garoto Tem mais um meio Pode limpar Eu tô com o nip pra mim já Um nip comigo Tapete um, tapete Nip passando Passando para CT um Davi Cuidado Passou, passou, passou Põe a mira ali Davi Tá ai perto de você Mais um tapete Miado, menos 80 Lição impossível Lição impossível Lição impossível Difícil, difícil Vem bem comigo galera Domina, domina primeiro Cimento, cimento, cimento Cimento, cimento, cimento Cimento Nossa Que isso rapaziada Vamo voltar pro Aja já Volta pro Aja já Fica esperto Vê se rush ai Base tem 2 B já Vamo ir no Aja galera Pode ir no A Tô fingindo aqui Vai no A já Vamo ir no Aja Mais um B comigo Mais um B comigo Estou plantando a bomba Tudo foi plantado Pode tá ai já com vocês Não tá aqui não Dublota Base CT no Poial Acho que eu ouvi ele Tá um base tempo bem ainda Caralho, Glock tá ardido hein 5k? Acho que foi Ó, vou esbocar, base CT Ó, acimento de novo Boa Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Vambora Plantando B Nada CT Eu tô olhando Não tem ninguém Opa tem meio Agora Tá na direita aqui A caverna Vou bangar pro C Vamos bangar pro C JZC Calma calma Bang ai A gente não vai ali na ponte 1, 2, 3, desbanguei Peguei, peguei Correu, bloqueu Plantando no ar já Tá bom, fica de boa, não faz barulho não Coloquei suas costas pra dar um fake neles Tô tendo um CC, eu acho Tem um no meião Xuxa comigo 1, botei pro bomb, tá? Quer que eu vou pro bomb? É, você tem que me ajudar aqui, tá os dois pra cá Só beta pra mim aí que eu tô no bomb Boa, garoto Passou um Xuxa Boa Me ajuda a dominar a banana, alguém? Morri Menos 80, eu não tapete Boa Tá bom, tá bom Tem um na miada, se quiser Tá fácil de vir em B, galera Tá tranquilo aqui Smokei a base T Quando quiser entrar, só juntar aqui Bangar duas gente ainda, tá? Uma Duas, tô entrando Cuidado o triple escuro Tá clear, tá clear Planta, planta, planta Tem um menos 80, lá no arco Tem um menos 80, lá no arco Tinha uma BVC3, falei? Não, tá de boa Não sai pela banana a gente, guarda a nossa grana, tá de boa Ó, aperta a taba aí ó, tem três caras nossos sem dinheiro, então Não é só, num round Tá, num round desse não é muito bom a gente perder as armas Vem pra cá Tem flash pra caverna aqui, eu posso matar ele Tá, vou bangar Depois eu banguei Boa Boa Deve estar guardando a cá Boa 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 Quando vocês tiverem a boca no tapete, vocês me avisam Colocaram o meio Continua tendo a boca no walk lá Não tem ganho aqui na boca Junta bem coeso aí, me avisa Pronto Pronto Um, dois, três e banguei Pode entrar com tudo Opa, areia Boa Boa Tá vendo que eu fiz uma smoke aí já também na área 2 ó Na sequência Alpi Nip Peguei, peguei, peguei Vou renovar esse smoke do Nip Peguei mais um Nip Tem que ver smoke O tapete é meu Biblioteca é minha Só que eu tô meado Quatro de vida Volta, eu volto pra base Não vou não Tô, tomou Tá meado Tá aqui pro BL? Aham Escondido dentro da construção na direita Construção pra direita Pra base CT Ó, só um erro que vocês fizeram depois de cair do tapete aí Vocês não precisam comer os caras lá pra biblioteca lá Deixar os caras virem Porque o jogo do nível aqui do jogo não tá tão alto Mas no jogo bom os caras te pegam e recuperam o round, entendeu? O round tava bem caminhado pra gente ali já Pegar uma posição boa e deixar virem Minha janela Dois, dois tapetes Tem dois tapetes Faz uma flash em cima do muro pra mim aqui Tem uma WP no B Eu faço, eu faço Fic Tá, mais pra frente Na frente dela Na frente dela Do carro O cara tá folgando de AW aqui Tem um meio óbito Vou bangar, José Vou bangar mais uma Foi Beleza, pegamos a banana Tá bom José, voltou, voltou Tá bom Vamos pegar esse meio agora, beleza? Fica aí José Vamos pegar o meio restante da galera agora Vem Aqui no tapete Eu vou gastar uma smoke na esquerda do meio A gente domina esse meio junto Ó, vou esperar essa smoke passar um pouquinho Pegar um tapete Ó, prepara pra dominar esse meio daqui a pouco comigo, tá? O que nós vamos fazer aqui no final do round Base CT pro B, beleza? Vamos juntar aquele parceiro do B nosso Então meio pro B Pela base CT Vamos dominar o meio agora Vem pra ajudar aí pelo campanário agora Sai do tapete Vem ajudar o domino no meio Vem pra cá, vem pra cá Prepara pra dominar o meio Fazer uma flash e a gente domina Um, dois, três e Dominando o meio Beleza, walk agora Uma pessoa marca o Xuxa Três pra base CT Agora com calma Eu entro aqui depois desse ganho Isso, marca o Xuxa aí, Davi pra gente Vem vendo, vem vendo Só seguir comigo aqui ó Três comigo Vem Pegou, pegou, pegou Boa, agora Vambora, base CT pro B Vambora Area 2 o cara Biblioteca ou tava pra? Base CT Tem uma areia lá Boa Continua pro B agora Boa, vamos pro B Ultimo, ultimo tá na A Vamos gastar tempo pra não comer Get ready, get ready Tá aqui, tá aqui base TR Base TR de out Boa, boa, boa Tapete, tapete out Boa, boa Boa Hum, ta na escadinha velho Não Ta no janelão ele Tem um banana aqui avançado no carro Boa Ta no carro Peguei no tapete Com o carro que a gente ganha Peguei no tapete Davi, continua passando pro tapete Que eu vou pegar se você cai, tá? Avançado na banana Avançado na banana Avançado na banana Não sabia que você tinha morrido na banana Valeu, valeu Vamos acelerar o jogo um pouco agora Ah, até de up ali Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vamo mais uma Nossa Flash por cima, alguém? Manda Eu tenho, eu tenho, eu vou mandar uma por cima Manda uma por cima Manda uma por cima, manda uma por cima Manda uma por cima Oh, mais smoke Espera eu, espera eu jogar, espera eu jogar, galera Passei pra CT, espera eu Tem um tripla Peguei mais um no bomb pra vocês Mais um pra CT Tem mais um no bomb, não? Acho que não Bomb é pra tá clear Pode CT hoje, Zé Vou smokear pra CT, espera É bom, Tov, na verdade Fica aí mesmo, aí mesmo que você tá Fica no caixão, fica no caixão ali Tem banana Banana Tá, de boa então Piscina, piscina 1 Subindo bom, Vígionor Subindo bom, Vígionor Uh Que beleza, hein Yeah Cheers agradecer Fim Tô 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 Faz Tô 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 Tô